Música Jorge Como é que é Jorge, estás bem? Estou, estou Conta-me coisa, o que é que vamos fazer? Ah, vamos saltar do avião Vamos saltar do avião, não é? Vamos Fazer esse caidive a primeira vez? É, primeira vez Primeira vez E vamos a 15 mil pés, não é? Vamos sim 200 km hora em cada livre Tranquilo? Sim, é que é bom Bora lá curtir Não é nada, é isso mesmo Olha, e és daqui debaixo do Algarve, não é? Sou, sou Queres deixar uma mensagem aos teus amigos, família? Ah, venho a experimentar Acho que isso vai ser o máximo Bora lá, que um high five Yey Tchau 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 Dive, dive Dive, dive Dive, dive Dive, dive Dive, dive Dive, dive Hey hey! E como é que é puto? Foi super fixe. Obrigado Felipe E então como é que é? Quanto é a sua experiência? Comenda toda a gente e ir cá É o máximo! É super bom! É brutal, não é? Olha, tens a oportunidade do Camilo, amigo? Pode ver o nome! Recomendo ao Pedro que ele venha cá um dia! Olha lá! Pedro, já sabe! Um abraço! Tchau! 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 Tchau!